Pois não, em que posso ajudar? Eu gostaria de comprar pão, Francisco. Não temos pão. E o pãozinho de batata? Não temos pão. E o pãozinho de cebola? Não temos pão, caralho. E o pãozinho de queijo? Oh, filha da puta, já falei que não tem pão. Mas, mas, onde é que eu acho pão, então? Porque é que você não vai ver se no céu tem pão. E morreu.